Tem uma pergunta que foi feita pelo Carlos de Campinas e uma pergunta interessante em relação à parte da urina, se a presença do coronavírus na urina. E nós temos visto que estudos mostram a presença do vírus em algumas excreções. Então ele pode estar nas fezes, na urina, e na urina pode estar presente. Então se a gente imaginar que a urina está contaminada pelo coronavírus, de repente essa urina pode ser transmissora dessa infecção de alguma maneira. E a preocupação dele é na prática sexual, em que as pessoas acabam urinando durante o ato sexual. Então tem mulheres que quando tem um orgasmo acabam urinando, o próprio homem urinando, e se esse risco existe na transmissão do coronavírus. E de fato pode existir, sem dúvida nenhuma. De alguma maneira pode existir, porque existe a presença do vírus, do coronavírus, na urina de quem está infectado.